E vamos receber agora um lançamento ultra super especial a cores Forever Do You Vamos receber com uma salva de palmas o meu amigo Marcos Monteiro Dois olhos feitos nas alas Proporrendo o teu amor Emanou dos ancestrais Mar e lua, barandê, as fronteiras que senti Os caminhos que busquei Me levaram sempre a ti O ar, barandê, as fronteiras que senti Um amor com quemimzinho tem paladar O ar, barandê, as fronteiras que senti Um amor com quemimzinho tem paladar Mas que tampouco do bem querer Tão chamegoso como quem Mas que tampouco do bem querer Tão chamegoso como quem Na fragrância do Jesus Um amor que me curta em paladar Tão no ar, no ar Tão na fragrância do Jesus Um amor que me curta em paladar Flamengo Tão no ar Tão no ar, no ar Vem vale o respeito, mas às Por fim do teu amor Quem vai querer o pirulito do marco doceiro Olha o pirulito do marco doceiro Olha o pirulito do marco doceiro Quem vai querer os caminhos que busquei Me levaram dentro do marco doceiro Olha o pirulito do marco doceiro Um amor que me curta em paladar A lua, a lua, a bagunça do Jesus Um amor que me curta em paladar Mas que tampouco do bem querer Tão chamegoso como quem Mais Quem vai querer achar cada elo que maravilha Tão chamegoso como quem Música